Nos termos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a representação de inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição do Estado pode ser proposta pelo cidadão no pleno gozo dos direitos políticos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 162 A representação de inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos estaduais ou municipais em face desta Constituição pode ser proposta pelo governador do Estado, pela mesa, por comissão permanente ou pelos membros da Assembleia Legislativa, pelo Procurador-Geral da Justiça, pelo Procurador-Geral do Estado, pelo Defensor Público-Geral do Estado, por Prefeito Municipal, por mesa de Câmara de Vereadores, pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, por partido político com representação na Assembleia Legislativa ou em Câmara de Vereadores, e por federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual.